Quem é o bebê mais lindo do mundo? Quem é? Quem é? Quem é que é a coisinha mais fofa do papá? Quem é? Quem é? És tu! Pelo que vejo aqui já é a quarta vez que chega atrasado este mês. Quem é o melhor chefinho do mundo? Quem é? Quem é o chefinho que não se importa que o Jorge chegue atrasado? Quem é? Quem é? É você! Oi caracolinho gostoso, você hoje quer brincadeira? Quem é que é a pu**a mais linda deste bosque? Quem é? Quem é que é a menina que vai fazer tudo por 15 euros? Quem é? Ah, isso aí é Clotilde. Ela é que faz por 15. Clotilde! Tuça! 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 Tá bom. Como é que eu lhe vou dizer isto? Quem é que só tem dois meses de vida? Quem é? Quem é? Quem é que vai fazer o testamento? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é que vai fazer o testamento? Quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer?